O insensatis O que você vê, coração, mas sem cuidado Veja, olha, atitude O seu amor é muito delicado Ah, por que você For fracozinho O seu tal deslamado Ah, meu coração Que nunca Não merece ser amado Pai, meu coração Não verá salvação Sinceridade Que o céu É o vento Desaração Corre sempre Tempestade Pai, meu coração Pede perdão Perdão Apaixonado Pai 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 Por que que não Pede perdão Mas você nunca é perdoado Pai 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 Obrigado.